Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer no Shop Tour é pegar um produto diferente, um que você não conheça, um que é uma novidade. Você tá vendo que esse stand aqui, ó, não tem muita coisa, tá vazio, né? Agora ele tem um produto que é uma grande ideia da Ink Stamper trazendo pro Brasil, um produto novíssimo, que você não deve conhecer, um chaveiro! Ahá, é um chaveiro máximo! É isso aí, Guilherme, não é só um chaveiro, né? Na verdade não é um chaveiro, isso aqui é um carimbo de bolso pra você usar nos momentos, qualquer momento da sua vida, por exemplo, verso de cheque. Você tá no supermercado, na caixa do supermercado, precisa colocar nome, RG, endereço e tal, tá tudo pronto já ou não? Tá! Coloca aí pra gente ver, olha só! Abriu, apertou, e é só carimbar, olha! Você não usa almofada, 15 mil vezes! 15 mil vezes dá pra você fazer carimbo, 15 mil vezes eu tô falando! Não precisa de almofada pra você recarregar, colocar mais tinta e tal! Aí depois das 15 mil vezes você fala assim, aí como é que fica, acaba? Não! Tem esse daqui, ó, você coloca três gotinhas em cima, vamos ver se eu consigo abrir, abriu, ó, você coloca três gotinhas aqui em cima, tá pronto pra mais 15 mil vezes! É novidade ou não é pra você? Isso! Esse aqui é o chaveiro de bolso que você pode usar em qualquer ocasião, por exemplo, você que é médico, ó, pra colocar nome em remédio, em caixinha, você que tem uma empresa que precisa de carimbo toda hora e tal, e tem mais, olha, tem outros tamanhos pra você também aqui na Ink Stamper. E é legal porque você repara, ó, você deixa aqui em cima e não suja! Exatamente! E se você quiser com logotipo, a gente faz com logotipo também! Faz com logotipo também? Isso! Nome, logotipo e tal! Entre em contato com o pessoal da Ink Stamper que você vai sair ganhando com um carimbo assim! Promoção do ShopTool pra você! O preço normal disso daqui é R$ 1.200! Agora pro ShopTool você tá fazendo quanto, Márcio? R$ 950, hein? Personalizado! Isso! R$ 950 em Ink Stamper! Passa aqui, é no Promo Center da Rua Augusta, número R$ 1.562! R$ 1.62! Vai tá aberto domingo das 10 da manhã até as 8 da noite! E atenção, tamo cadastrando novos revendedores! Poxa, se acha que isso aqui não vende fácil, seja um representante deles também! Liga, telefone! 575-1090! É isso aí, Ink Stamper! Que novidade é essa, hein? É isso aí, Guilherme!